Neste sábado, no Dia Nacional de Mobilização e Combate ao Aedes aegypti, Salvador vai receber a visita do ministro da Saúde, Marcelo Castro. Na companhia do governador da Bahia, Rui Costa, o ministro vai percorrer residências em diferentes bairros da capital baiana para conscientizar a população sobre como evitar o Aedes aegypti. Existem evidências científicas que demonstram que em mais de 60% dos casos, os focos do Aedes aegypti se encontram nas residências e uma forma simples de evitar a proliferação do mosquito é não deixar água parada em casa, como por exemplo, em vasos de plantas, caixas d'água destampadas e piscinas. O ministro da Saúde, Marcelo Castro, também vai distribuir panfletos à população, mostrando como essas dicas podem ser colocadas em prática no dia a dia para combater o Aedes aegypti, que é responsável pela transmissão de três doenças. A dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika. De Salvador, na Bahia, Paulo LaSalle.